olá bom dia meus amigos mais uma vez aqui nas margens do rio maptuba ponte do passo ponte de torres ponte que divide os dois estados vivendo sul e santa catarina gravando para vocês aqui um pouquinho a beleza do lugar como sempre faço né aqui ó dividindo e convidando para que vocês venham para torres porque torres é o seu lugar e agora eu espero vocês com o jardim américa jardim américa tem terrenos com pequena entrada e saldo parcelado aí com prestações de até até 600 e poucos reais por mês é a prestação partindo de 380 reais e somente atualizada pelo gpm e infraestrutura completa então venha para o jardim américa venha para torres ou se você não quiser comprar um terreno também tem outras opções e outros imóveis para oferecer para você ou seja os melhores negócios imobiliários eu tenho pra você seja bem-vindo eu sou o joelho espínola atendo na rua julho de castigas 365 sala 7 o fone é 51 3626 2900 abraços e tudo de melhor para todo mundo valeu